Música Dia 28 de janeiro de 2013 é um dia triste para o basquete brasileiro. Ari Ventura Vidal, um dos maiores técnicos do esporte no Brasil, morreu aos 77 anos. Ari estava internado desde o dia 25 de outubro com um quadro de insuficiência renal e cardíaca. O ex-jogador Marcel de Souza, que começou jogando em Jundiaí e se tornou o segundo maior cestinha da seleção brasileira, ressaltou a importância do professor Ari em sua carreira. Ele conseguia tirar do jogador, fosse ele um excelente jogador ou fosse esse jogador de nível mediano, o máximo dele. Dentro do contexto da equipe. Ele conseguia convencer jogadores a fazer funções que não eram deles. E às vezes até com certa genialidade. Por exemplo, Oscar era pivô e passou a ser ala. Eu era ala e passei a ser quase um armador. Eu jogava do lado do armador. Então isso provocou várias mudanças táticas na carreira dos jogadores. Se o Oscar fosse pivô, insistisse com o pivô, talvez não tivesse tido a carreira que teve. Muitas foram as glórias de Ari Vidal à frente da seleção brasileira de basquete. O ex-jogador destacou a maior delas, a medalha de ouro no Pan de 87. Teve o Pan-Americano de 87, que é o marco divisor da história do basquete. Nós ganhamos dos Estados Unidos pela primeira vez lá dentro, por mais de 100 pontos. Nunca ninguém tinha feito em jogo oficial 100 pontos na equipe principal americana. Nunca ninguém tinha ganho da equipe principal norte-americana. Que eles colocaram para disputar esse Pan-Americano, que era nos Estados Unidos. E esse foi o maior feito. Para o segundo maior pontuador da seleção brasileira de basquete, o mestre se vai. Mas o legado fica. Eu acho que nós passamos grandes momentos no esporte e fora dele. E acho que isso que leva. Obrigado. 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 Obrigado.